Caralho, o cara perdeu o solo, o cara tem 5.000 de vida, ele pode jogar assim, ó. Que eu ganhava! Mas era só ficar dentro da base, eu precisava que ele ficasse dentro da base. Ele não pode pegar a porra do cu, colocar no teclado e esperar que os outros carreguem. Joga o básico, fia da puta! Caralho, Nick! Caralho, Nick!